A música foda da porra É muito alto e é muito perto que ele tá quando ele grita Vai ser uma merda porque a gente vai ver o bicho chegando em qualquer lugar Não, a gente joga esse e depois... Entre logo seu filho da puta Entrei, entrei Vamos Dá medo mesmo jeito, pô Dá medo... Caralho... Mais rápido, caralho Pessoa veio do... Do... Trezentos milhões de anos É... Mas é porque ele vai começar a gritar O bicho nem pula aqui Ele é lento pra caralho Pula não Não Eita Ó aqui ó É... Véi... Ele não... Vai tomar no cu, Duarte Eita! Aqui! Ah, Duarte Cadê o bicho, hein, Fini? Bora... Bora nas paredes, Fini Ah, não Oxi! Vai ser uma batalha Ai não, Duarte Caralho... Caralho... Tem um trilhão de Lady Thumbs Como assim, Duarte? Tinha três Lady Thumbs E eu achei mais um Ah não, gostei não Gostei tanto Caralho... 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 Não gostei, Duarte Não gostei, servidor Meu Deus do céu, eu amei Eita, eu acho que eu sei porque tem quatro Por quê? Eu acho que é proporcional a cada player, véi Nossa senhora, véi Então são cinco Então são cinco Puta que pariu, véi E a pessoa que cai na cabeça da gente aqui Ele cai gritando É, eu me matava E o pior é que tipo, é proporcional a cada player Ô, meu irmão, não dá sujo não, cara Ai! 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 O que foi? O que foi? Ai, tá vindo! Corre, corre, corre! Ai, Duarte Cadê você? Não sei Você correu pro outro lado, seu filho da puta Ele tá atrás de você, eu acho É, ele tá atrás de mim E qual foi a distância que o bicho te matou, hein? Sei lá, ele deve estar no meu lado Peraí, calma, Duarte Não vá assim, não Ai! Eu disse pra você, não é assim Eu disse O bicho vai ficar mais rápido Caralho! É um exército, véi Eu disse, véi Meu irmão, tem só um bicho Ah, não, tem um aqui Tá vindo pra mim Tem um aí? Corre, 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 corre Venha, venha na minha direção Não, não, eu vou subir na casa dos... Achei uma torta, ué Peguei Eu tô entrando na casa dos Landtubs agora, véi Ó aqui, ó Eu tô voando Olha Oxe Tá bugado é essa porra E agora? Que aqui? Ai, Duarte, véi Caralho Caralho, tá rápido Fiz gol Eita, tá todo mundo junto O japonês tá uma miniatura Vai se fuder Olha, olha, quem chegou Olha, quem chegou aí, meu irmão Matou, matou, matou Ah, não, matou não Tá fina da porra Tem 300 e 300 tubos aqui, velho E é? É Você viu quantos? E eles tão atrás de mim, ótimo Você viu quantos? Ok, velho Você viu quantos? É melhor você correr daí, meu irmão Não tô vendo nenhum Eu tô vendo dois ali Tem um vindo, tem um vindo, tem um vindo Oh, fuck Vem cá Vem cá Não tá, não tá ainda Se fudeu você Fiquei entre três e onde estamos, velho Irmão, eles tão formam uma filinha, velho Fudeu, é pirocóptero mortal Oh, meu Deus Eita, a gente desviou Eu e o cara japonês Eles foram atrás do outro cara A gente ficou junto Ah, não, agora eu tenho atrás do cara japonês Tem dois vindo, temos atrás desse cara japonês Oh, lindo, tudo bem Bora, bora, bora Olha, 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 se liga Vixe, meu Deus Entre, Duarte Entre Rápido, Duarte Calma Por que, hein Vixe, meu Deus Rápido Eu vou sair Se você não entrar lá Não, pera Ai Que foi? Caralho Fota Pronto Fudeu Fudeu Agora ele vai virar um Sei lá, velho Caralho Nossa, passagem É Agora fudeu geral, meu irmão Agora fudeu Vai, pelo canto Pelo canto Vamos se juntar a eles Vamos se juntar a eles Tá doido, é Vamos Meu Deus Eles estão bem aqui Vai pela frente Vai pra frente agora Eita, morreram dois, ó Ah, não, eles estão aqui Tá bobo Ó, todo mundo aqui, velho Fudeu Fiquem de olho, velho Ah, isso tudo tá de cor Isso é uma vacilão, velho Devia ter voice chat, velho Ia ser muito útil A gente não tem tempo de escrever, não Tem que botar um DPI de 4.000 aqui Pra ficar dando 360 E olhando as coisas O quê? Corra Morri Eu disse corra, velho Tá me escrevendo num chat Eu disse escrever, velho Ei, você só viu um ou tinha mais? Que eu não vi não Só vi um, só vi um Vai ver na gravação Quando o bicho te matou Ai, caralho Eu ouvi Ai, eu grito pra caralho Nem eu, nem eu, nem eu vi Tá muito rápido, tá muito rápido Tá muito rápido ele, velho Ele tá atrás de mim? Tá atrás de mim Cadê você, velho? Tô aqui atrás Vocês passaram na frente Eu fui olhar onde é que ele tava Achou uma torta Ele tá rápido, velho Tá muito rápido Ai, velho Será que tem mais de um? Caralho Eu acho que não É impossível Não tem como não Eu tô indo pra esse Tem Tem mais de um Meu Deus, tem mais de um? Tem Fudeu, velho Eu tava atrás de você De cara com um Eu acho que era o que tava te perseguindo Mas tinha outro me perseguindo Que acho que vai dar valor O povo gostou de um Vai gostar de dois Aí faz qualquer bola Olha, velho Eles entraram Ai, meu Deus É sério? Entraram, entraram Tô saindo Ai, meu Deus Pensa, como é que você desenvolveu Esse Deficiência no coração Aí a gente já ganhou a finalidade de Tubbs Quando eu era pequeno Oh Meu vovô Meu vovô, teve dois ataques Ah, deu Nossa Fudeu E uma torta Será que só tem um agora? Não, ele tá tão fudido no mundo Peraí, filha Filha da puta Peraí, filha da puta É o caralho, meu irmão Eita porra, Duarte Caralho Caralho, eu não sei como eu morri Ele começou a gritar Eu morri Ele tá perto de tu, velho Provável Não tá de novo Não tá de novo Ele tá bem rápido Eu nem vi ele, velho Eu nem vi ele Nem eu, eu não vi ele Eu só ouvi Só escutei o grito E morri Quando você morre Eita porra, suja do caralho Quando você morre Como é que eles conseguirem chegar na gente? Sei não Não, acho que ele chegou lá na lateral Olha pra trás Não Tá matando alguém Eu tô ouvindo O japonês se fudeu, sabe por quê? Eu tava correndo de um bicho Aí eu encontrei ele Foi na direção contrária Ele deu de cara com o bicho Que eu tava me perseguindo Ele morreu Eu acho que sim Você entrou Não, tá conectado ainda Eu não acredito não Que eu tô sozinho, Duarte Eu vou matar Sério Eu vou tirar o fone e esperar Vou tirar o fone e esperar Nossa, ele tá muito rápido Ele tá muito rápido Ele tá só rápido Ele tá Boba Grito do caralho Pra ter uma ideia Se a gente olhar pra trás A gente morre Pra ter uma ideia Ai, velho Entrei Venha, venha na minha direção Porque a gente vai correr junto Tô indo Quando eu chegar perto de você Olhe se tem alguma coisa Nas minhas costas, viu? Tá, tá Eu acho que o cara japonês morreu Morreu Morreu, só tem você no cérebro Eu tô perto Eu tô ficando perto Caralho Caralho Ele não parece de gritar Deixa eu tirar o fone Ele tá perto Eu tirei o fone Eu já tô te escutando não, velho Desculpa aí Caralho Meu irmão, velho Ele tá perto de mim Eu não tô te escutando não, vim Eu morri, eu me matei, velho Como não? Vai, sai aí Meu irmão, velho Morri Tá muito rápido Meu Deus Obrigado Obrigado Obrigado.